Fala pessoal, Fimera Ratan! Bom, Primes, Ultimes e Victis. O que é isso? Provavelmente você já ouviu essas terminologias antes, mas talvez você tenha se perguntado esse tempo todo o que isso significa. Vamos voltar lá atrás, quando o Zombies era apenas um embriãozinho na barriga de sua mãe, Jimmy Zinlinski. O criador do modo Zombies, né, o visionário por trás do Zombies, quando ele lançou era ele que estava por trás do modo. E no primeiro mapa lançado, lá no World of War, a Natural Totem, nós tínhamos quatro personagens genéricos, ou seja, quatro soldados sem nome. Com isso, o pessoal do Atriarch, que é a empresa que desenvolveu o jogo, começou a pensar em como seria interessante a gente ter uma jornada com personagens originais e com nome. E assim, no próximo mapa, Verhukt, a primeira DLC da história dos Zombies lá no World of War, eles introduziram quatro personagens novos, dessa vez, três deles com nome. Ou pelo menos viriam a ter nome mais tarde no World of War, ou no comecinho desde o lançamento no Black Ops 1. Esses eram o Marine Sem Nome, John Banana, Smokey e Tank Dempsey, que vocês devem conhecer muito bem como um dos personagens principais da história Zombies. Acontece que esse primeiro que eu mencionei, o Marine Sem Nome, hoje em dia nós sabemos o nome dele, que não foi revelado até o Black Ops 4 no mapa Alpha Omega. Esse senhor era Paxton Reed, que foi revelado como o único dos quatro Marines que foram mandados pra Verhukt, que saiu ileso e conseguiu voltar pros Estados Unidos. Tudo bem, Nathan, mas esse John Banana e esse Smokey, eu não sei quem é. Sim, porque eles morreram na Verhukt e apenas o Dempsey sobreviveu e foi capturado pelo Grupo 935 pra sofrer experimentos, substituindo a cobaia mexicana que havia morrido. Então o Richtofen começou a usar ele pra fazer os mesmos experimentos que ele tava fazendo no Takeo e no Nikolai, outros dois personagens da história Zombies. E vocês devem conhecer como o nosso quarteto do Black Ops 1. E é aí que vamos chegar agora. Na segunda DLC, ou seja, o próximo mapa depois de Verhukt, Shinonuma, nós tivemos a introdução, finalmente, do nosso quarteto original. O primeiro quarteto da história dos Zombies, composto por Tank Dempsey, Nikolai Belinsky, Takeo Masaki e Edward Richtofen. Esses quatro, a partir do próximo jogo, Black Ops 1 iriam em aventuras, que seriam mostradas através dos easter eggs ou missões principais dos mapas Ascension, Call of the Dead, Shangri-La e Moon, pra que Richtofen conseguisse cumprir o seu plano. E assim, esses quatro seriam conhecidos como Ultimis. Então, o quarteto do Black Ops 1 seriam os Ultimis. Até essa época, nós não tínhamos essa terminologia, mas a gente vai entrar nisso, nesses detalhes, um pouco mais pra frente. E então, após Moon, o planeta Terra tava deixado em destroços, completamente atacado pelos mísseis que foram jogados da lua no easter egg da Moon. No ano de 2025, agora nós iríamos pra 10 anos depois desse acontecimento, pra jogar o mapa Transit, Die Rise e Buried. Mapas esses, compostos por um novo quarteto, agora não mais os Ultimis, né, ou os personagens do Black Ops 1, mas sim, Malton Johnson, Abigail Briarton, Samuel Stullinger e Rusma. Sim, o último é só Rusma mesmo. Bizarro. Esses quatro seriam os nossos personagens do Black Ops 2. Os personagens que a gente joga na maior parte do jogo Call of Duty Black Ops 2, nos mapas Transit, Die Rise e Buried, como eu falei antes. Então, eles cumprem a missão que Maxis passou pra eles, de ligarem as três torres ao redor do mundo, no caso, uma em cada mapa, e depois que eles terminam, eles são descartados, e o Maxis mostra que esteve enganando eles o tempo todo, pra conseguir alcançar o seu objetivo de salvar sua filha Samanta. E esses quatro personagens que eu citei do Black Ops 2 seriam conhecidos como Victis. Agora, no mapa Origins, a última DLC do Black Ops 2, nós tivemos a reintrodução dos nossos personagens originais. Tem que ter esse Itakeu Masaki, Nikola Belinsky e Edward Richtofen novamente. Porém, uma coisa estava diferente. Eles são mostrados com uma aparência diferente e mais jovem. E o mapa se passa no ano de 1918, quando o Grupo 935, na verdade, só tinha sido fundado em 1931. E claramente, na intro do mapa Origins, a gente via que o Grupo 935 já estava nativa e escavando o elemento 115. E no Black Ops 1, a gente sabia que só tinha sido descoberto em 1931. Então, o que está acontecendo aqui? Como assim isso tudo está acontecendo 13 anos antes do que deveria? Então, com o decorrer da história, a gente descobre que o mapa Origins se passa em uma dimensão diferente da dimensão do World at War e do Black Ops 1 e até mesmo do Black Ops 2, a dimensão 63. Então, essas não são versões do passado dos nossos personagens, mas sim versões alternativas de outra dimensão. Com isso dito, a gente tem esses personagens cumprindo os seus próprios objetivos. Depois do easter egg, ou da missão principal do mapa Buried no Black Ops 2, que foi a penúltima DLC, nós tivemos a menininha Samanta sendo mandada para a dimensão 63, no mapa Origins. E agora, era o dever dos nossos personagens da Origins, ou seja, esse quarteto de outra dimensão, salvar ela da dimensão de Agartha. Ela mesma fala isso durante o gameplay de Origins. Se você jogou bastante, muito provavelmente você já ouviu ela falando isso. Ah, Natal, mas o que é Agartha? Que papo é esse? Essa pergunta em específico eu respondo em um dos últimos vídeos que eu fiz, então eu vou deixar aqui no izinho caso você queira assistir. Assim como na descrição do vídeo. No decorrer da missão principal do mapa Origins, então, os nossos personagens conseguem salvar a Samanta, e assim a gente tem o fim do Black Ops 2. Porém, no Black Ops 3 nós temos a continuação das suas histórias, em que jogamos com eles no mapa The Giant, Deras Indraha, Zetsu Bonoshima, Gorosh Grove e Revelations. Basicamente, no decorrer todo do jogo Black Ops 3 mesmo. Esses personagens seriam conhecidos como Primes. Calma lá, Natal, mas o que que tá rolando aqui? Então, é isso. Os Victis são o Quarteto Transit, os Ultimes são o Quarteto do Black Ops 1, e os Primes são o Quarteto do Black Ops 2? Exatamente. Mas, Natal, por que que você me contou, então, essa história toda? Além de dizer quem é quem, eu também gostaria de dizer pra vocês por que que eles têm esses nomes, da onde veio essa terminologia? Primeira vez que nós ouvimos falar sobre uma terminologia dessas foi justamente os Primes, e justamente no mapa Origins. Existiam pedaços de papéis espalhados pelo mapa, e que se você juntasse todos, você teria essa imagem aí. Onde nós vimos o Quarteto, em que a gente joga na Origins pela primeira vez, empunhando cajados lendários com umas túnicas e, aparentemente, um povo mais antigo, com os dizeres Primes. Então, um grande mistério começou a ser feito. Desde a história da Origins, nós tínhamos que os Primes eram um quarteto lendário que empunhou cajados lendários, no caso, os cajados originais, já que na Origins nós jogamos apenas com réplicas. Natan, já jogamos ou vimos os cajados originais alguma vez? A gente só viu na cutscene final da Revelations, mas nunca chegamos a jogar, o que é completamente decepcionante. Mas eu acho que a esperança é a última que morre. Mas, então, essa foi a primeira vez que nós ouvimos falar deles. Então, com esse papel, a gente teve a confirmação de que eles realmente eram o nosso Quarteto da Origins. Na época, então, só ficava a pergunta de como isso era possível. Como o nosso Quarteto da Origins eram heróis de tanto tempo atrás, de tantos séculos atrás, sendo que a gente tá jogando com eles ali na época mais ou menos da Primeira Guerra. E, bom, isso exige uma explicação um pouquinho mais complexa que vai ficar pra outro vídeo. Se quiserem que eu fale sobre, pode botar nos comentários. E não é no que a gente vai focar hoje, mas, basicamente, envolve viagem no tempo. Mais especificamente, aquela que acontece em Revelations, quando o Dr. Monty manda eles pro passado, então, aí sim, eles se tornam os Primes. Inclusive, na cutscene, a gente vê a mesma imagem que a gente viu no desenho, só que agora em tempo real. Mas, então, e os nomes Ultimis e Victis? Esses vieram um tempo depois, no ano de 2017, quando a timeline oficial dos Zombies foi liberada pra gente pela própria Treyarch. Caso você não saiba, a Treyarch soltou no ano de 2017, junto com a Zombies Chronicles, que foi a DLC que trouxe o remake de vários mapas do Black Ops 1 e Black Ops 2 pro Black Ops 3. E nessa época, a Treyarch soltou uma linha do tempo oficial dos Zombies, explicando várias coisas que tinham ficado em aberto. Inclusive, eu já trouxe vídeo no canal muito tempo atrás, lendo essa timeline e explicando o que significava cada coisa. Eu vou deixar aqui o link no izinho na descrição também. Lembrando, ele tá um pouco ultrapassado, porque nós já tivemos informações atualizadas no Black Ops 4. Então, de qualquer forma, ainda tem umas informações úteis lá que não precisaram de atualizações. Mas então, junto com essa linha do tempo oficial, nós tivemos a terminologia Primes, Ultimes e Victis completamente carimbada como oficial. Então, quando a timeline se referia aos personagens da Transit, ela falava Victis. Quando a timeline se referia aos personagens do BO1, eram os Ultimes. E os personagens da Origins pra frente, né, BO3, os Primes. E por que a terminologia desses três é tão importante? Por que justamente esses três, e não o quarteto da Call of the Dead, ou o quarteto da MOB? Por que apenas esses três têm essas terminologias? Porque o destino dos três está diretamente ligado com o Aether. No caso dos Primes e Ultimes, é porque eles são basicamente os mesmos personagens com as mesmas almas, mas de dimensões diferentes. Mas no caso dos Victis, isso permanece, de certa forma, um mistério. Mas a gente pode crer que é porque a participação deles, pra que a história inteira e o ciclo todo ocorra, é muito importante. Então eles acabam tendo parte tão importante quanto os próprios Primes e Ultimes. As palavras vêm do latim, e Primes significa primeiros, Victis significa derrotados, e Ultimes fica em alguma coisa entre Últimos e Aqueles que Duram. Eu encontrei essas duas traduções, sendo que se fosse Últimos, e não Últimes, era final, ou Últimos mesmo. E espero que tenha ficado claro, se ajudou, e puder dar um likezinho pra ajudar no canal, eu agradeço muito. Se puder compartilhar o vídeo com apenas um amigo, não precisa mandar pra 5, 6, 10, manda pra 1, e se esse 1 mandar pra mais um, que manda pra mais um, ajuda o canal muito mesmo no crescimento. Se vocês quiserem mais vídeos em relação à história, bota nos comentários, e se você tiver alguma sugestão em específico do que você gostaria de saber, coloca aí pra eu saber e poder trazer um vídeo sobre. E eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado, um abração, valeu, falou, até mais. E aí